Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Gamers Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez de Pokémon Torrent, novamente vou trazer mais algumas partidas aqui com outros Pokémon, só lembrando que se você for aquele Super Mega Ultra Power Treinador de Pokémon, já fica aquele like no começo do vídeo, e galera, novamente eu estou pedindo para vocês aí, como todos os vídeos, eu estou pedindo para vocês clicar no primeiro link aí na descrição do vídeo, e se inscrever no meu segundo canal, eu criei um canal reserva, Cobra Gamers Brasil 2, é um canal reserva, eu estou pegando todo o conteúdo do Inazuma desse canal, e estou colocando lá também, então os dois canais vai ter Inazuma, é um canal reserva, só por via das dúvidas, do jeito que o YouTube está ultimamente excluindo bastante canal, também está desmonetizando um monte de coisa, está a mesma coisa de sempre, só que agora está um pouquinho pior, do nada está excluindo canais de milhões de inscritos, de um dia para o outro sumiram, foram deletados completamente do YouTube, se canais grandes acontecem isso, imagina a gente com o canal pequeno, então a gente se mata para conseguir os inscritos aí, para conseguir manter o canal, e do nada o canal é deletado, então por gentileza eu peço por favor que vocês cliquem aí no primeiro link, vá no Cobra Gamers Brasil 2 e se inscreva lá para dar força, e hoje vamos testar aqui né, o Blaziken, vamos Blaziken versus o Gachope, vamos Gachope velho, vamos ele mesmo, e vamos agora testar os dois aqui, vamos testar os dois que a gente não tiver uma oportunidade de usar o especial deles né, então vamos aqui no, é, Jinger's Burland, vamos que vamos, Blaziken versus Gachope, para começar vamos começar com, vamos tentar soltar o auxílio do Lapras, e vamos começar aqui na defesa velho, vamos ver qual é que vai ser, nossa ele já veio minha arregação, ai ele é mais rápido do que eu velho, ai ele é mais rápido do que eu, isso vai dar muito ruim, nossa ele está aumentando o poder dele velho, não, não é para o outro lado, boa, 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 boa nada, foi ruim, maldia, eu estou na defesa meu parceiro, como isso, eu estou na defesa, eu estou na defesa, ele me encurralou, sai daí, nossa velho, me arregaçou ali grandão agora velho, não consegui fazer nada, vamos de novo, vamos de novo com o nosso Lapras, caramba que treta velho, vai, 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 não, 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 defende, defende, vamos mega brazej quem, e vamos com o nosso especial, peguei, nossa velho, nossa do blazer que é da hora velho, olha só, arregaçamos mano, vamos ver qual é que é a do Lapras, Ele joga água, vocês viram que os detalhes ainda não estão legais Como se o emulador começou a emular esse jogo agora Antes ele não conseguia fazer nenhum jogo abrir Agora já está fazendo ele jogável Então vamos dar um desconto Conseguimos usar o do Lapras Agora vamos ver se a gente consegue usar o do Snave Ai, ele usou Dig Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, defende Ele me pegou, velho Ele me pegou, infelizmente Pegou nada Vamos, Snave Boa Peguei Agora, vai, vai, vai Toma, seu verme E Mega Brace E vamos com o nosso especial Deu ruim Ele defendeu, ele escapou do nosso especial Mas nós ainda estamos na Mega Então ainda a gente está forte, não está nada Ai, que arregaço Peguei Boa, ainda conseguimos ganhar dele, velho Rapaz, o Gash Shop é muito treta, velho Beleza Beleza Level up Vamos lá Vamos escolher outro personagem Agora vamos com quem vocês querem, né? O Pikachu Versus Chandelure Agora vamos com os dois aqui E ele vai com aqueles dois Beleza Vamos escolher Esse campo Vamos lá, vamos lá Pikachu Versus Chandelure Chandelure Vamos aqui com o Frogger Diz que eu estava na defesa, hein? Peguei Boa Ah, eu acho que eu usei Spike, velho Não foi o Choque Trovão, não Toma Nossa, arregacei Vamos usar aqui o Frogger Hum, eles usam Haha, vamos usar nosso modo Fúria, eu acho que é isso E vamos tentar soltar o nosso especial Peguei Nossa, velho Arregaçou o Pikachu O Pikachu arregaçou ele, velho Pikachu A gente já viu como que é o Do Flogger E agora vamos do Eevee Muito da hora esse jogo, né, velho? Eita, eita, eita Vamos, Eevee Acho que ele aumenta algum status meu, velho Não vi direito o que ele faz Toma Ah, o Pikachu é muito bom Toma Qual que é o nome desse ataque? Vocês sabem qual que é esse ataque do Pikachu, velho? Eu não, não sei, mano, o nome dele Ah, ele manda o raio ali, ó Ai, não, não, não Pikachu Haha, vamos tentar finalizar com o especial E vamos conseguir Ataque rápido Boa E punho elétrico Arregaçamos, velho Nossa, o Pikachu não dá boi não, mano O Pikachu é muito bom de jogar, velho Só tem que aprender a jogar os golpes ainda O Pikachu é bom demais, é doido Ó, desbloqueio um cabelo Desbloqueio um cabelo Desbloqueio um cabelo pros personagens, que legal Desbloqueio algumas coisas que eu não sei nem o que que é, velho Mas tá bom Agora vamos com mais um É, ah, vamos com a HD Voar Eu gosto de jogar com a HD Voar nos jogos, velho O HD Voar versus Blade Skin Vamos vocês E vocês pra eles Beleza, vamos lá Eu tenho que jogar o modo história pra mim poder desbloquear, né Mais personagens Mais tela Mais poderes Eu acho que ele desbloqueia ataques Essas coisas Era pra mim ter escolhido a Lapras, né Mas beleza A HD Voar é muito da hora, velho Principalmente a Mega HD Voar Nossa Nossa, velho Que ataque é esse dela, velho Não dá pra saber Toma Não, 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 não Defende Nossa Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí Boa Ai, ai, deu ruim, deu ruim Ela é do tipo fogo, né, velho Ela tem a vantagem de elemento contra a minha HD Voar, né Tem tudo isso, mas Será que você é Boa, boa, boa Derrotei Boa, boa Vamos tentar usar o nosso A nossa Mega Pedra agora no segundo round Vamos pegar o Fennec mesmo, né Ah, acabei nem pegando Mega HD Voar E Vamos usar o nosso Nosso golpe especial Nossa Que da hora, velho Queria saber o nome desses ataques Vamos com tudo Eita Derrotei pra gente Ai, eu voltei a normal Ai, calma, 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 calma Ajuda Ajuda Nossa Arregacei Boa Conseguimos derrotar Da hora, HD Voar, velho Boa Olha, desbloquei mais um item Agora vamos com mais um personagem Para encerrar o vídeo Por hoje, velho Vamos ver Eu acho que eu vou pegar o Pikachu lutador, velho Pikachu lutador Versus Versus Suicune, mano Vamos versus o Suicune, velho Versus Suicune Eu vou pegar o Snave O Sniive Para a gente Vamos lá Vamos nessa mesma tela Vamos, Pikachu Vamos, Pikachu Vamos, Pikachu Muita lucha Ó, a gente aumentou nossa velocidade Ai, 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 ai Mas não adiantou muita coisa não Boa Ele deu uma bica ali No Suicune E carregaçou, velho Não vem, não Não vem não, Suicune É que é nóis, velho É que é Pikachu Vamos usar a bola elétrica Eu acho que é isso Ai, ela arregaçou a gente Nossa, arregaçou a gente grandão Vai, Sniive Ah, velho Muito longe Peguei Ai, ele que me pegou Ah, vai ficar assim não Boa, Pikachu Agora só de especial, Pikachu Ai, errou, Pikachu Não tem mais isso Só dá para se usar E uma vez o especial, velho Que merda Nossa, mas assim mesmo Dá para ganhar Pikachu ficou muito rápido, velho Que pena que eu não consegui Usar o especial Vamos continuar com o Sniive E aí E aí E aí Eu vou te dar E aí 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 vai Pikachu Pikachu cadê o choque do trovão? relâmpago? alguma coisa? sai de perto e lá veio ainda toma arregacei ele agora e eu vou usar velho ai ele tirou de novo velho ele ganhou velho felizmente ele ganhou 1 a 1 vamos pro terceiro round boa Pikachu boa Pikachu calma né mano calma aí velho boa agora vai 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 pega Pikachu boa pegamos olha que da hora Pikachu toma arregaçamos vamos vamos ao nosso Toma, meu parceiro Agora é minha vez Boa, ganhamos Finalmente Então é isso aí, galera Esse aqui foi mais um vídeo de Pokken Pra vocês, Pikachu, luta livre E deixa aquele like Compartilha galera, se inscreve no segundo canal Pra dar aquela força, deixa nos comentários aí O que vocês estão achando, muito obrigado Por tudo, valeu, falou, tamo junto É nóis Porque eu fui